O que você quer? 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 De mim, que a vida não vai esquecer 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 Manda cinza, rodeão O chão do pole pra você Águas profundas Banhadas de sal Sagrado segredo E não vem o mal Ótimas faltantes Que vão e que vêm São coisas da vida E ninguém sabe bem E lá vou eu Lá vou eu Lá vou e deixar Tu me separa E me impulsões E lá vou eu Lá vou e deixar Tu me separa E me impulsões Eu sou apenas Um pescador O que eu sei que é O teu amor Eu sou apenas Um pescador O que eu sei que é O teu amor Eu sou apenas um pescador O que eu sei que é o teu amor Eu sou apenas um pescador O que eu sei que é o teu amor Ei, banda montagem Quando chove no sertão O homem que é fazendeiro Bate o rap aqui na perna Canta só, tensa o vaqueiro Acho bom, refei no gado Sobre o pelo tabuleiro Vaqueiro que não tá duro Vive duro ali inteiro Vaqueiro que não tá duro Vive duro ali inteiro O vaqueiro nordestino Com seu peito engorajado Vitaíta, tipo bom E o patrão tem estribado Na festa de apartação Mulher, vale o patrão Vaquejado e samboneiro Comissão que é boi na faixa Patrão que é garataça E a mulher só quer vaqueiro Comissão que é boi na faixa Patrão que é garataça Vaqueiro que não tá duro Vive duro ali inteiro Vaqueiro que não tá duro Vive duro ali inteiro Vaqueiro que não tá duro Vive duro ali inteiro Vaqueiro que não tá duro Vive duro ali inteiro Vaqueiro que não tá duro Vive duro ali inteiro É Raimundo Miguel Quando sobe no sertão, o homem que é fazendeiro Bate o révelo aqui na perna, canta só de salvaqueiro Machopo, rever, o gado solto, o peiro, o tabuleiro Maqueiro que não tá duro, vive duro o ano inteiro O vaqueiro que não tá duro, vive duro o ano inteiro O vaqueiro não veste, com seu peito embalajado Feita aí, tá tempo bom, e o padrão tá estribado Na festa tem a patação, mulher, vaqueira e padrão Plaquejado e sanfoneiro Comissão que é boi na faixa, padrão que é garataça E a mulher só quer vaqueiro Comissão que é boi na faixa, padrão que é garataça Vaqueiro que não tá duro, vive duro o ano inteiro Vaqueiro que não tá duro, vive duro o ano inteiro Vaqueiro que não tá duro, vive duro o ano inteiro Vaqueiro que não tá duro, vive duro o ano inteiro Vaqueiro que não tá duro, vive duro o ano inteiro Vaqueiro que não tá duro, vive duro o ano inteiro Vaqueiro que não tá duro, vive duro o ano inteiro Vaqueiro que não tá duro, vive duro o ano inteiro Vaqueiro que não tá duro Vivo e turma inteiro Vivo e turma inteiro Saqueiro que não dá duro Saqueiro que não dá duro Arreia do Pio, marinheiro Arreia do Pio Saqueiro que não dá duro E agora você pode rir Que eu te esqueça Não consigo entender O que aconteceu Pra você desistir E a gente não pensou Se eu olharia a praixão no escuro Que atravessou o muro E me acervou Se você não me queria Por que foi me desistir E agora eu só vivo a desistir Você não me amava Você me enganou Chegou o seu charme E me conquistou Você não me amava Você me enganou Chegou o seu charme depois Você me enganou Você me enganou E agora você pode rir Que eu te esqueça Não consigo entender Não consigo entender O que aconteceu Pra você desistir Você me enganou Você me enganou Você me enganou Chegou o seu charme E me conquistou Você me enganou Chegou o seu charme Que eu te esqueça Que eu te esqueça Que eu te esqueça Assim aumenta Assim aumenta mais o meu desejo Que eu te esqueça Que eu te esqueça Mas se eu pudesse Mas se eu pudesse Se eu pudesse Te roubar amor Te juro eu levaria Eu como um outro lugar Então matava-se Minhas contades Entre sonhos e verdades Entre beijos e luar Se não me amas Se não me amas Porque me beijas Se não me queres Porque estás perto de mim É por isso que eu te digo Todo amor tem seu castigo E você é meu Gostou de amor Se não me amas Porque me beijas Se não me queres Porque estás perto de mim É por isso que eu te digo Todo amor tem seu castigo E você é meu Gostou do amor Te chupando Te chupando Você me provocar Te chupando Te chupando Te chupando Te chupando Assim aumenta mais o meu desejo E eu espero pro teu beijo Que lhe tarda de chegar Se eu pudesse te roubar a dor Se jura eu levaria pro mundo outro lugar E não bastava-se minhas contagens Entre sonhos e verdade Entre peixes e luar Se não me ama mais Porque me beijas Se não me querem Porque estás perto de mim É por isso que eu te digo Todo amor tem seu castigo E você é meu, eu sou o favor Se não me ama mais Porque me beijas Se não me querem Porque estás perto de mim É por isso que eu te digo Todo amor tem seu castigo E você é meu, eu sou o favor Se não me ama mais Porque me beijas Se não me queres Porque estás perto de mim É por isso que eu te digo Todo amor tem seu castigo E você é meu, eu sou o favor Deixe eu viver minha vida Deixe-me ao menos tentar Juntos estamos sozinhos Sempre perdidos Em sonhos Sem ter as armas Sozinho Sempre com medo Medo De sofrer E você é meu, eu sou o favor Se não me ama mais 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 Poemas e canções Poemas e canções No fundo são vazias Só criam fantasias Deixe que eu me arrependa Deixe eu falar Deixe eu falar Deixe eu falar Deixar Juntos estamos na vida Do nosso jeito Felizes Do nosso jeito Em crises Sempre com medo Da solidão Mentiras são verdades Que a gente quer dizer Na realidade São a voz do coração Por certo estou errada Pra nós Pra nós É tudo Nada Deixe que eu me arrependa Deixe eu falar Deixe eu falar O que é Juntos estamos na vida Do nosso jeito Felizes Do nosso jeito Em crises Sempre com medo Da solidão Deixe eu me arrependa Deixe eu falar Deixe eu falar Juntos estamos na vida Do nosso jeito Felizes Do nosso jeito Em crises Sempre com medo Da solidão Da solidão Da solidão Deixe eu me arrependa Deixe eu falar Deixe eu falar Juntos estamos na vida Do nosso jeito Felizes Do nosso jeito Em crises Sempre com medo Da solidão Da solidão Legal, a gente vai aproveitar Mandar um abração Galera de Juazeiro Que veio aí curtir Banda Mirage Brigadão pela presença Tá certo? Grande abraço E aí banda Vamos porrazar mais um pouquinho Noite, 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 noite Mal que eu passei Eu te esperei E você não veio Noite, noite, noite Mal que eu passei Eu te esperei E você não veio Sempre que eu te procuro Você não está aqui Sei que já está com outra E já foi se divertir E só chegando o fim Do nosso amor Foi tão gostoso Enquanto durou Não te quero mais Chega de sofrer Vou viver a vida sem você Não te quero mais Chega de sofrer Vou viver a vida sem você A energia do forró Noite, noite, noite Mal que eu passei Eu te esperei E você não veio Noite, noite, noite Mal que eu passei Eu te esperei E você não veio Sempre que eu te procuro Sempre que eu te procuro Você não está aqui Sei que já está com outra E já foi se divertir E só chegando o fim Do nosso amor Foi tão gostoso Enquanto durou Não te quero mais Chega de sofrer Vou viver a vida sem você Não te quero mais Chega de sofrer Vou viver a vida sem você Não te quero mais Chega de sofrer Vou viver a vida sem você Não te quero mais Chega de sofrer Vou viver a vida sem você Noite que eu passei sem você Noite que eu passei sem você Raios da Cinegrina Mirage Vamos lá no som de uma fuz com leite Assim uma boa pra galera que gira E todo mundo dançar E a galera que passaram tudo a pegar sua menina E dançar numa boa E curtir com a banda batom vermelho Vamos nessa aí, bom dia Um ragamã, isso aqui vai ficar Vai lá Eu sei que a nossa festeira que me amassou Ainda viria o amor dentro do seu sócio O infinito você é meu reflexo de luz Que me camove, me ilumina e me encanto em cegos, cegos Você transforma no dia quando vem com a voz que me passa e me também Tô com vontade de ficar mais sem deixar 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 Contivir o nosso espaço inteira Essa garância inteira que me amassou É também o amor de todos os seus olhos No infinito você é um reflexo de luz Que me capoca e me ilumina e me canta em cento e séculos Você fez um negativo, vem Um avanço que me fala, se vir também Vontade de ficar, mas se deixar Sou contente que precisa te valer Você sabe, tem um cheio de mim, eu vi Te entendo e você não vai te amar Pensa que eu sei que eu te amo Você está em mim todos os meus anos No mundo com você não tem igual Pensa que eu sei que eu te amo Você está em mim todos os meus anos No mundo com você não tem igual Pensa que eu sei que eu te amo Vamos lá no som da banda Fábio A gente dança no amor Vai lá, gordinho, vai Vai Onde tu fala que o teatro cheiro é esse? Eu não sei do que você está falando Já vem brigando, mulher desse ciúme Que cheiro é esse, é o cheiro de cacuco Onde tu fala que o teatro cheira é esse? Eu não sei do que você está falando Já vem brigando, mulher desse ciúme Que cheiro é esse, é o cheiro de cacuco Ô mulher, vai pra lá do centro e norte Que cheiro é esse, minha tradição de norte O que tu quer? Já te falei Eu vou brigar, tá vendo que não precisa O mundo que acaba, tem batendo a tua domina Meu amor, vou dizer onde que eu tava Não me perigo, desculpe, poupada Foi lá no bar, quando eu ia passando Tinha um casal brigando, mulher desse perigo Eu quero dizer que o homem bateu na mulher E no meio do pular Ela se agarrou contigo, foi? Foi Ela se agarrou comigo, foi? Foi Ela se agarrou contigo, foi? Foi, mulher Ela se agarrou comigo, foi? Ô mulher cheia de confusão Que cheiro é esse, minha tradição de norte 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 O que tu quer? Já te falei Eu vou brigar, tá vendo que não precisa O mundo que acaba, tem batom na tua camisa Meu amor, você sei onde que eu tava Mas me perigo, desculpe, poupada Foi lá no bar, quando eu ia passando Tinha um casal brigando, mulher desse perigo Tu quer dizer que o homem bateu na mulher E no meio do pular Ela se agarrou contigo, foi? Foi Ela se agarrou comigo, foi? Foi Ela se agarrou comigo, foi? Foi Ela se agarrou comigo, foi? Onde tu tava que tinha fichado é esse, minha tradição de norte Eu sei do que você está falando Já vem brigando, mulher desse perigo Que cheiro é esse, minha tradição de capuz Que cheiro é esse, minha tradição de norte Que cheiro é esse, minha tradição de norte Tudo que você está falando Tá me brigando, é desse perigo Que cheiro é esse, minha tradição de capuz Ô mulher, vai pra lá do seu pilote Que cheiro é esse, minha tradição de norte O que tu quer? Já te falei Eu vou brigar, tá vendo que não precisa O mundo que acaba, tem batom na tua camisa Meu amor, você sei onde que eu tava E me pegou, eu descobri pra paga Foi lá no barco, eu ia passando Tinha um casal brigando, mulher desse perigo Que cheiro é esse, minha tradição de capuz Que cheiro é esse, minha tradição de capuz Que cheiro é esse, minha tradição de capuz Puxa, chateado, desse caro amanhece o dia Puxa, chateado, desse caro amanhece o dia E pacu cinto No melhor do porró Pra mim, não há mais jeito Minha esperança Já morreu Pois o homem que me amava Pertence a outra Não é só meu Por que será meu Deus Que eu vivo nessa solidão Às vezes me sinto só No meio de uma multidão O amor é como o sol Nasce pra depois morrer Um rir e outro chora Ou os dois vão padecer O amor é como o sol Nasce pra depois morrer Um rir e outro chora Ou os dois vão padecer Pra mim, não há mais jeito Minha esperança já morreu Pois o homem que me amava Pois o homem que me amava Pertence a outra Não é só meu Por que será meu Deus Que eu vivo nessa solidão Às vezes me sinto só Às vezes me sinto só O amor é como o sol Nasce pra depois morrer Um rir e outro chora Os dois vão padecer O amor é como o sol Nasce pra depois morrer Um rir e outro chora Os dois vão padecer O amor é como o sol O amor é como o sol Nasce pra depois morrer Nasce pra depois morrer O amor é como o sol Nasce pra depois morrer Os dois vão padecer Música 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 Achei feito um bicho Juntar de vez Compartilando o mundo O nosso perdão Acordar um bicho Juntar de vez Achei feito um bicho Juntar de vez Tarde de manhã Tarde de manhã no voar Tomar um beijo Mas juro Cantar barrendo Muro No nosso quintal Quando eu tomo Achei feito um bicho Juntar de vez Mais um bicho Coelho de vez Compartilando o mundo O nosso setão Acordar um bicho 40 vezes Achei feito um bicho Se você me ama, me leva pra cama Afeite essa chama de amor e querer Só nas nois em outro dia Eu sou um prazer pra querer Como os carasinhos Suas minhas em fazer Amor É uma partilhinha que quiser Me usa, me ajuda, pois o meu maior prazer É ser sua mulher Amor, me leva mais de mim o que quiser Me usa, me ajuda, pois o meu maior prazer É ser sua mulher Meu bem Momento de amor, quero com você Com ritos eternos, pra nunca esquecer Você me ama, me leva pra cama Atende essa chama de amor e querer Só nós dois em nosso meio Desse no meio agora que Nossos corpos coladinhos Suadinhos de prazer Amor, me leva mais de mim o que quiser Me usa, me ajuda, pois o meu maior prazer É ser sua mulher Amor, me leva mais de mim o que quiser Me usa, me usa, me usa, pois o meu maior prazer É ser sua mulher Amor, me leva mais de mim o que quiser Me usa, me usa, me usa, pois o meu maior prazer É ser sua mulher Amor, me leva mais de mim o que quiser Amor, me leva mais de mim o que quiser Me usa, me usa, me usa, me usa, pois o meu maior prazer É ser sua mulher Amor, me usa, me usa, me usa, me usa, me usa Amor, me usa, me lanou Me afoga nesse teu amor Me incompleta vem me dar calor Sei que eu te engano no seu coração Dá um passo nessa solidão Esse orgulho sempre tão ruim É amigo da separação Inimigo de toda ação Seu desejo só tiver o fim Me afoga nesse teu amor Me incompleta vem me dar calor Sei que eu te engano no seu coração Dá um passo nessa solidão Esse orgulho sempre tão ruim É amigo da separação Inimigo de toda ação Seu desejo só tiver o fim Meu amor, meu Deus vem Leva pra mim Se algum dia você me amou Sabe o que eu sinto Eu te amo E te engano no meu coração Só me pisca e me entreguei Peguei poste em duas mãos Não me deixe mais aqui sozinha Eu não sei se vou achar saída Eu não sei do quanto tempo ainda Aguei teu coração Não me deixe mais aqui sozinha Eu não sei se vou achar saída Eu não sei do quanto tempo ainda Aguei teu coração Sucesso pra você Ao som do seu forró Forró real ou vivo Segura a roça rocha Me enfoca nesse teu amor Me completa pra mim e dar calor Chega de cano no seu coração Dá um passo nessa solidão Esse orgulho sempre tão ruim É amigo da separação Inimigo de toda ração Me enfoca nesse teu amor Me completa pra mim e dar calor Chega de cano no seu coração Dá um passo nessa solidão Esse orgulho sempre tão ruim É amigo da separação Inimigo de toda ração Se eu desejo só viver o fim Meu amor Então vem, vem Volta pra mim Só por dia você me amou Sabe o que eu sinto Eu te amo Eu te venci Eu te amo Sabe desde que me entreguei Poste em tuas mãos Não me deixe mais aqui sozinha Eu não sei se vou achar saída Eu não sei do quanto tempo ainda Aguei teu coração Não me deixe mais aqui sozinha Eu não sei se vou achar saída Eu não sei do quanto tempo ainda Aguei teu coração Não me deixe mais aqui sozinha Eu não sei se vou achar saída Eu não sei do quanto tempo ainda Aguei teu coração É o seu, forró Ao vivo pra você Forró real E o Lodon, como é que é? É o outro Não sei do quanto ainda Não sei do quanto ainda Eu me deixo mais aqui sozinha O que é isso?